Olha, começando mais um videozão aí, vou botar com essa linha pura aqui, se ali dos caras pegando a minha já era Olha o vento como tá Vou dar aquele nó, aquele laço né, pra grudar Vou dar outra aqui ó, e vamo que vamo Totalmente puro, mano, eu acho que vai dar Aí eu vou Aqui dentro Parei a primeira Primeira foi hein galera, aí ó, top Deu outro nó aqui ó, ainda que foi que veio, pra tá sambando muito, mas vai ficar assim mesmo Foi Aí uma voada aí ó, aqui dentro Oi Oi Pode vir Porra, perdi a pipa cara, errei Olha lá Tá subindo ó, não me corta não que eu tô puro Tá subindo A voa aí ó, passou direto mano Parei Mais uma aí ó Ai vai descer que vai me pegar ó Essa não deu não, essa não deu não Mais uma Mais uma aí ó Aí ó Já foi mais uma Galera, vou botar ela assim mesmo Eita Eita Perdei tempo não Perdei tempo não, senão Acho que vai passando Que a coisa se eu perder essa aqui a gente bota aquela A gente já parou Vai 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 Eita Que puxão É Essa aqui eu vou junto Tenho certeza Ai perdeu tal Foi junto, foi junto Aí outra voada aqui em cima Aqui ó Parei Caraca 3 3 a voada 3 Ah essa aqui eu vou junto Tá puro Tá no puro Fui junto Caraca Tava no puro Foi tudo Que doideira Aí galera Vamos lançar outra aí ó Caraca Quase que eu aparo e trago mano Se eu tô com nailo Deixa eu trocar ela pra falar Deu sorte que eu tava Na linha pura Olha isso aqui Somente linha pura ó Pura da boldline Se eu tô com nailo eu já trago Ó Essa aqui será que vai manter no alto Aí ó Não tem nada voado aí ao vivo aí ó Ó Aí ó Ó A linha dela aqui ó Olha aí no toro olha lá ó Vai voa lá ó Olha lá ó No rodamento As duas no rodamento As duas no rodamento Caraca ninguém corta ninguém Mais uma aí ó Foi Deixa eu Estacionar aqui em cima Subiu de novo hein Deixa sair em bola aqui mesmo Se prender ali Já fica Aí já veio buscar aqui filho Ih cortou Estourou Estourou os dois Estourou os dois Estourou os dois Estourou os dois Aí não parou lá ó Ah não deu tava de menos Ah não deu tava de menos Ah, passou alto Passou alto Pô, sabia As cruzas foram muito alto Aqui, gente, vamos bolar a linha toda Linha pura Aí a voada aqui, ó Rua parou Rua parou primeiro, não tem nem como, né? Ah, pô A voada aqui, ó Agora é guerra Peguei Ah, me cortou, mano A voa me cortou, galera Me vingarei deles Aí lotada, mano, de linha Ah, não, deu tal, mano Não é possível A pipa deu tal, cara Soltou Ó, não tora, ó Pô, sai linda aqui Prendeu lá, ó A voada aqui, ó Parei Fusca lá do outro lado Sua máquina Bola tu não, bola tu não, bola tu não Bola tu não Bola tu não Isso aí Fica aí, estacionada Tirar aqui Será que o rabão não tem que ser Foi não Vai subir sim mesmo Hoje a botou Homem deve Hein, galera Bati uma pipa na outra O que que deu Estão o cu Na mão ele Aqui em cima Aqui, ó Caraca Levou, rapaz Meu cabrinho Tá voado aí em cima Mano, os caras estão com medo, mano A voada parou Vai só para quando eu não tô com a pipa no alto, mano Foi junto Voltando a para aqui, ó Minha tá vindo Aí, caindo aqui, ó A minha veio Vai subir de novo Ai, outra voada aqui em cima E a parou Ai, vai, ai, a caína aí dentro, aí, ó Cortei Eu não, esses caras lá de trás Eu vou cortar ele O agulho tá sinistro aqui em cima, ó Filho Tá de chicote E aí, tá vindo Aí, ó Aí, ó Ela tá lá de trás, mano Tá vindo buscar aqui, ó Vai, vou dar um cabrestão Tá vindo, né Isso é da mole Não pegou, mané Que isso Já foi Ah, o bagulho tá sinistro Não cortei, mandei Ah, o bagulho tá, o bagulho tá, o bagulho tá E doideira Olha, essa linha pura tá me atrapalhando muito A voada aqui, ó Peguei essa assim Terrabiola Ai, me cortaram Ah, não, a linha da outra que eu vou me cortou Aí, lancei um charuto agora, galera Assim, a linha da outra do Vasco em cima da minha Mano, eles só tão com o geréco ali, mas eu Já foi Tirar isso aqui Ah, ele estourou, mano Mano, ele vai me pegar Tem que dar um nó rápido Olha o tamanho do marimbona Vou entrar por baixo e peguei Olha o tantei Olha o tantei Olha o tantei Vou aí, vou aí, vou aí Lançando outro aí, galera Eu vou feio, cara, ó Fui tantear pra zoar ele Ele tá meio tombando, hein Cara, lotada, meu irmão Porra, solta a mão de elecão É vovó mesmo Solta a mão de elecão Galera, pra cortar a pipa assim É muito Vai não, que agora eu não vou brincar mais não E cortou Vai junto, vai junto Acabou a bateria da câmera Troquei a bateria Agora eu botei outra Lancei ela de novo aí A voada aí Lotada na mão, mano Mano, aquela lá tá lotada, gente A gente tem noção Oi Ih, esse é cabresteiro, hein Voou Eu só sei que você tá de trás, cara Aqui, ó Vindo aqui, de cantinho Ficou ruim Ai, esse é medroso, hein Cortei outra lá Não, cortei outra lá